Bom dia, bom dia meus amigos, bom dia de azê, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo Mas fica aí meus sinceros votos, de bom dia, boa tarde, boa noite Passando aqui minha galera, aí atrás de mim ó, montando mais um guarda roupazinho ali ó, show de bola, bacana mesmo Só o filé, como eu sempre digo, tá show de bola galera Então é isso aí, vim passar aqui pra deixar esse vídeo pra vocês aí, um vídeo rápido, um vídeo bacana aí pra vocês avaliar aí Aí atrás de mim ó, montando aí esse belo guarda roupa aí ó, é guarda roupa com cômoda Mostrar pra vocês aí, tamo juntos galera Lembrando meus amigos, quem não for inscrito, inscreva-se, deixa o like, gostou bastante, deixa o comentário aí abaixo aí Pra gente poder crescer no YouTube Vai lá, tem na descrição do vídeo aí abaixo, descrição do vídeo Tem aí, meu endereço aí Tem aí, se inscreva, pra você dar aquela força Qualquer coisa aí ó, Serra Branca Paraíba, tamo juntos Então é isso meu amigo, vou virar aqui, pra vocês verem aí, vou virar aqui a câmera Pra vocês aí, dar uma acompanhada aí desse guarda roupa aí nessa montagem Lembrando a vocês, domingão tem vídeo sobre abelhas Sobre abelha urussu nordestina Tem vídeo aí Deixando aquele like aí galera Vamos aplaudir aí esse canal, vamos crescer em nome de Jesus Já tá batendo aí quase 900 amiguinhos aí Tô muito feliz, fico muito feliz Gratidão sempre por vocês já acompanhando meu canal Tá gostando, deixando aquele like Então é isso galera, vou virar aqui a câmera Já volto com vocês aí tá Então é isso meus amigos Voltando aí ó Tô aqui na montagem aqui ó É um guarda roupa, duas portas com cômoda Show de bola Agora aí é top É o top das galáscas Esse aí é show de bola galera Então é isso Vocês acompanham aí Vamos dar aquela força meus amigos Se eu não cheguei no trabalho de vocês ainda Tenha paciência galera Tenha paciência Porque É muitos amiguinhos aí pra eu tá acompanhando aí Às vezes não dá tempo Corre, corre meu aqui Mas estamos juntos e misturados Gratidão sempre Eu sempre falo isso Que às vezes a gente tá atrás um pouco Resolvendo as coisas e outras E não dá tempo Fazer Como é que se diz Não dá tempo de acompanhar vocês mais de perto né Mas estamos juntos aí Estamos juntos e misturados aí Vou deixar esse vídeo pra vocês aí Vocês avalem aí Se gostar já sabe né Meta o dedo no like aí Meta o dedo galera Meta o dedo pra praudir aí Tamo juntos viu Tamo juntos E misturado Valeu galera E aí pessoal Voltando aqui mais uma vez Já tá quase concluído pessoal O guarda-rupa aí Show de bola Excelente Só uma regularzinha aqui nas portas Foi isso aqui depois eu regulo Vamos colocar uma gaveta Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Tá ficando show pessoal Ficando show Lembrando a vocês Quem não for inscrito Se inscreva Deixa o like Que ajuda bastante Tamo juntos Acompanha aí galera Ficando em bola É o guarda-roupazinho Acompanha de boteira galera Olha só que espetáculo aí De guarda-roupa Só uma regularzinha aqui na porta Mas isso aí Já já eu dou aquela regulagem perfeita Olha aí ó Tamo juntos Lembrando a vocês mais uma vez Quem não for inscrito Se inscreva Deixa o like Que ajuda bastante Deixa o comentário aí abaixo Mais para conhecer Valeu galera Tamo juntos Até o próximo iniciado Sem que eu te permiti Valeu